Pela forma como conduziu o seu ministério, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Já começa hoje mesmo uma transição que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros que integram o nosso governo. Todos os ministros estão envolvidos na mesma causa, sem exceção. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. Então, agradeço o doutor Nelson, para o qual eu passo, então, a palavra agora. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim, é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. Vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui, em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical, do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tem informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas, com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar disso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, e eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas não são, elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que é que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então, isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido, porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego, às vezes, ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você não tem emprego, isso quer dizer que a economia aqui, você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, dentro, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. Porque isso vai permitir que você colhe o maior número possível de informação, de informações, no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade. Isso é um compromisso que a gente tem. Entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em relação a tudo o que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado e inteligência. Porque, como eu coloquei antes, a gente tem que entender cada ação que a gente toma. Quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você, na verdade, não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido, onde as pessoas colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E, quando a gente fala em dado e informação, a gente não está falando só da COVID. Hoje, quando você tem a COVID, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então, você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças. E, finalmente, acho que a gente tem que trazer agora, a gente tem que entender mais da doença. Porque, quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento. Porque isso é fundamental. Porque as pessoas vão ter muita dificuldade em se isolar. A gente vive um momento único hoje. Porque você tem o isolamento com um volume enorme de informação. É um mundo completamente novo, a gente nunca viveu isso. E a gente vai estar aprendendo, ao longo do tempo, como é que isso se comporta. E aí, para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso, e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar. E a gente é que vai estar comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse programa de teste vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado. Tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se há pacientes sintomáticos, se há assintomáticos. Mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença. E vai dar para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, a presença de todos, e deixar claro que existe um alinhamento completo aqui, entre mim, o presidente, e todo o grupo do Ministério, e que, realmente, o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal. E a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado.